Fala família, boa noite. A galera reunida aqui ó, esse aqui é o nosso Red Boy, filhotinho em conjunção de veneno e pret boy aí ó, filho do Bison. Aqui é a nossa galerinha Monster, nossa galera Buterrier aqui ó, esse aqui é o Hannah. Aí pessoal, a família toda solta aí, esse aqui é o Leonis, macho alto do canil. Em breve vamos ter mais uma Buterrier que estamos resgatando ali de um lugar que ela estava sendo maltratada. Nós vamos trazer ela pra cá, uma Buterrier branca e vou fazer um vídeo pra poder soltar no canal pessoal. Bom, se vocês gostaram aí, curte, compartilha aí, em breve vamos fazer nossas baias aqui, nosso caninho aqui. E vamos vir com tudo aí na produção dos Bull e dos Monster aí também. Valeu pessoal, obrigadão.